Tudo bom? E aí, vamos lá dar continuidade às nossas aulas, agora na terceira aula do módulo 2. E aí, nessa aula, pessoal, a gente vai dar continuidade, começando a adentrar, de fato, na parte 2, sistemas fotovoltaicos. E nessa nossa aula, a gente vai apresentar algumas características do sistema fotovoltaico off-grid. Então, vamos lá. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre sistemas fotovoltaicos, basicamente. Então, vamos começar a entender como são as suas características, seus componentes, as suas vantagens, desvantagens, suas inuâncias. E aí, eu peço que, a partir de agora, eu sei que podem vir algumas dúvidas. Então, podem deixar aí nos comentários que nós iremos responder a todos, ok? Então, vamos lá. Os sistemas fotovoltaicos, como a gente já tinha visto anteriormente, eles são divididos, nomenclados, basicamente, em dois tipos. O off-grid, sistemas autônomos, ou os sistemas green-tie ou on-grid, que são os sistemas conectados na rede. Então, nós temos aí esses dois tipos, que são subdivididos em algumas outras categorias. Então, hoje, a gente vai falar, basicamente, dos sistemas off-grid. Então, vamos entender agora como é o sistema off-grid e suas características e principais pontos relevantes para esse tipo de sistema fotovoltaico. Então, pessoal, o sistema off-grid, basicamente, ele é um sistema de geração de energia solar, do qual não tem a conexão à rede. Por isso, o nome off-grid, fora da rede. Então, a gente entende esse sistema como sistemas independentes, ou seja, autônomos, onde não tem a conexão com a rede e, normalmente, é utilizado em ambientes mais inóptos, onde se precisa da energia e não tem essa possibilidade. Os sistemas off-grids, como eu já tinha falado, fora da rede, do inglês off-grid é fora da rede, são também sistemas isolados ou autônomos para geração de energia fotovoltaica, caracterizados por não se conectar à rede. E aí tem a possibilidade de estar com sistemas de armazenamento ou sem sistemas de armazenamento. O sistema abastece diretamente os aparelhos que utilizarão a energia e são, geralmente, construídos com um propósito local ou específico. Ou seja, determinado para uma parte de iluminação ou para uma parte de aparelhos ou para uma determinada parte de climatização. Então, isso é sempre, normalmente, ele é direcionado para um fim. E aí, um breve histórico para a gente só relembrar de onde vem os sistemas de energia solar, que, de fato, todos começaram a ir com sistemas autônomos, com off-grid. Então, os primeiros, os primórios da energia fotovoltaica, entre a década de 50 e 70, os sistemas fotovoltaicos eram todos off-grids, pois o foco era levar a energia elétrica a locais onde as redes de distribuição não chegavam. Então, tudo começou, basicamente, com sistemas off-grid. E muitos, inicialmente, de fato, o que a gente já viu, começou com sistemas de satélites, para sistemas de satélites artificiais, meteorológicos. E depois, sistemas de telecomunicação, sistemas de rádio, sistemas da parte, principalmente, de telecomunicação em rádio, eram muito mais fortes. A gente vê sistemas de energia solar abastecendo esses equipamentos. E um dos primeiros, que a gente já tinha visto, documentos que, de fato, falam sobre o painel solar, foi a alimentação elétrica de telefones rurais, na cidade de Américos, na Geórgia, nos Estados Unidos, em 1955. Então, tudo começou com sistemas autônomos, sistemas de pequeno e médio-portes. Desculpa, sistemas muito pequenos, de pequeno e porto. Sistemas depois da década de 70, começaram a vir sistemas um pouco maiores, off-grid. Então, os sistemas off-grid é uma solução, ela é bastante utilizada em locais remotos, já que, muitas vezes, é um modo mais econômico e prático de se obter energia elétrica nesses lugares. Por quê? Porque, às vezes, levar energia até este ponto se torna muito mais caro. Levar uma linha de distribuição para aquela localidade se torna muito mais caro. E, às vezes, até mesmo não tem nem condições de chegar àquela linha lá. Não tem, vamos dizer assim, as condições ideais que aquela linha chegue naquela localidade. Às vezes, por contingente, quantidade. Então, o investimento é muito alto. Então, essas condições interferem aí nessa escolha desse sistema. A energia produzida é armazenada em baterias, que geralmente é abastecida nos períodos em sol. Ou também não, como a gente já viu, que pode também ser usado somente no período onde existe a radiação elétrica. No caso, o período de sol. As principais vantagens e desvantagens desses sistemas, que a gente vai levantar aqui, é um resuminho. Não é todos os pontos, porque existem muitos pontos por maiores e por menores que vão influenciar que, de fato, existe vantagem ou desvantagem. Então, é caso a caso para a gente poder pontuar as vantagens e desvantagens. Mas, em resumo, nós entendemos como vantagem poder ser utilizada em regiões remotas. Então, onde não conseguimos levar a rede elétrica é uma solução plausível. Possui sistema de armazenamento de energia, é uma possibilidade que esse sistema recepciona também. Poder colocar bancos e baterias para armazenar a energia gerada no período de dia. Não há custo de disponibilidade, ou seja, não precisa estar pagando taxa mínima concessionária, não ter nada conectado à rede. Redução do custo com transporte e dependência de combustíveis fósseis, se eu equiparar ele a um sistema de gerador convencional. Então, essas são as principais vantagens dos sistemas off-grid. Já as desvantagens desse sistema é o custo mais elevado. Aí é relativo falar isso, mas em realidade é um pouco mais elevado, porque eu entro no sistema de armazenamento e encareço o sistema. Eu venho com a questão de manutenção mais periódica, então eu acabo encarecendo o preço da vida útil do sistema como um todo. menos eficiente, por haver mais conexões, mais cabeamentos, mais conjunções, eu acabo tendo a diminuição da eficiência desse sistema. E também, às vezes, eu trabalhar com equipamentos que renderizam em sistemas de baixa potência. e inversores também, às vezes, eu trabalho com controladores de carga mais baratos e aí eu diminuo a eficiência. Tipo, a gente vai ver que existem dois tipos de controladores de carga, o PWM e o MPPT. Então, tem um que aumenta a eficiência do sistema, tem outro que não. Então, isso aí também influencia na qualidade da eficiência do sistema. E depende, isso aí em alguns casos, depende de baterias e sistemas de carga. Então, isso aí também é muito relativo, mas é fato. Às vezes, eu necessito, para determinados fins que eu vou projetar, eu não tenho escolha se não botar um sistema de armazenamento. E aí, a gente sabe que isso aí encarece o sistema, isso aí aumenta a manutenção. E a vida útil do banco de baterias ainda é muito curta em comparação com o sistema como um todo. Então, basicamente, essas são as vantagens e desvantagens de um sistema fotovoltaico. Alguns pontos interessantes que eu levantei aqui para vocês é o seguinte, né? Devido ao fato de as baterias serem a única fonte alternativa de energia para momentos ausentes de luz solar, é preciso dimensioná-las, levando em conta as características climáticas do local e a demanda de energia sobre o sistema. Então, a gente vai ver lá na aula de dimensionamento, quando a gente falar só sobre sistemas off-grid, a gente vai ver que, para dimensionar um banco de baterias, a gente tem que levar alguns pontos, né? como premissas para a hora de calcular o quanto de amperagem das baterias eu vou precisar no cálculo desse sistema. Então, a gente vai entender que é um ponto delicado na hora do cálculo do armazenamento. Ou seja, é preciso calcular corretamente quanta energia será necessária e levar em conta o clima local, pois pode acontecer de a localidade ser mais propícia a dias chuvosos que ensolarados. Então, aí a gente vai entender, naquela aula que a gente viu anterior, qual índice correto eu devo utilizar na hora do dimensionamento. Então, para determinar qual a capacidade máxima do armazenamento de energia das baterias será necessária. Então, nós iremos entender que, para eu ter um bom dimensionamento, eu vou ter que entender um pouco daquela parte de índice, salarimétrico, compreender o clima local, compreender esses pontos, para poder dimensionar um sistema de armazenamento que é um dos gargalos, porque se eu mal dimensionar, eu não ofereço a energia que eu devo gerar para o meu cliente ou para o meu projeto. E se eu subdimensionar, eu acabo encarecendo demais o projeto, desnecessariamente. Então, esse é um ponto um pouco delicado que nós vamos ver na aula de dimensionamento. Assim, garante-se que o sistema não será interrompido, evitando com que o local fique sem energia. É o que eu tinha falado, né? Então, a questão do mal dimensionamento, eu sofro se eu não dimensionar correto, não fornecer a energia que eu prometo lá no meu projeto, no meu dimensionamento para aquele cliente ou para o meu projeto próprio. Os sistemas off-grid podem ser de pequeno porte, ou seja, os de pequeno porte são aqueles que geram a sua energia em menor escala, mas que ainda são independentes da energia elétrica convencional via rede. Ou seja, às vezes eu tenho sistemas off-grid somente, imaginando, somente para iluminação da parte externa, ou só para o sistema de bombeamento externo da casa. Então, esses pontos, quando eu direciono somente para um ponto, ou se eu faço uma pequena intervenção na iluminação, ou no sistema de armazenamento, ou desculpa, de bombeamento, isso aí eu entendo como se chama de pequeno porte. Já as vantagens do sistema de pequeno porte, é o aumento da disponibilidade de energia e a redução dos custos. Por quê? Porque eu consigo fazer com o menor sistema, mas atender pequenos pontos dentro do meu projeto. Isso é uma possibilidade tranquila de ser feita. Eu posso pegar somente, chama de iluminação dos corredores, ou somente a iluminação da área externa da casa, e fazer totalmente off-grid, só para atender aquele ponto. Eu reduzo o meu consumo, e eu tenho um aumento da disponibilidade de energia, porque eu não vou precisar daquela energia da concessionária. Então, e com base também a redução de custos, se eu vier e comparar a questão de usar geradores a combustão. Sistemas off-grid também podem ser de grande porte. E aí os sistemas de grande porte, são indicados para aqueles clientes com alta demanda energética. O que assim, como aqueles consumidores de pequeno porte, também estão situados em locais de difícil disponibilidade de rede. Em locais, desculpa, estes locais, as fontes de energia mais comuns são geradores movidos a gasolina ou a diesel. Então, normalmente, a parte agrícola, a parte ribeirinha, tribos indígenas, essa situação aí, às vezes a gente precisa ser um pouco maior para abastecer um todo, ou uma comunidade, ou, vamos imaginar, uma parte rural, ou um hortifúdo grangeiro. A gente precisa para alimentar, vamos imaginar, os criadores de galinha do nosso cliente, do nosso projeto. Então, às vezes eu preciso para um sistema de soft grid, algo maior. Ou mesmo para uma casa, uma residência, eu posso montar um sistema de residência? Pode, sem nenhum problema. A gente, claro, entendemos que, a partir daí, a gente vai ter uma questão de carga energética bem maior, então a gente vai precisar de equipamentos bem mais interessantes, bem mais robustos, e também um sistema de armazenamento bem dimensionado. Mas esses sistemas de grande porte têm, sim, as suas vantagens. Então, os principais pontos positivos desse tipo de sistema podem ser utilizados em locais mais remotos, onde há dificuldade de obter energia elétrica, como eu já tinha falado. São ainda desenvolvidos pesquisas e projetos para a instalação desse tipo de energia fotovoltaica em aldeias indígenas, possibilitando o acesso dessas comunidades à energia elétrica. Hoje é bem mais avançado o Brasil com esses projetos. A região do Alto Xingu já tem grandes projetos nessa área de geração fotovoltaica nas tribos indígenas. Fornece energia de forma constante e interrúptica, principalmente porque, normalmente, os sistemas de maior porte, ou off-grid, ele tem sistemas de armazenamento, que dá mais continuidade na geração de energia. em relação à normatização, os sistemas off-grid, eles não têm nenhuma normatização junto à concessionária por eles não estarem conectados à rede. Se esses sistemas autônomos, isolados, não se faz necessário alguma normatização. O que eu boto como observação, e aí eu falo isso bem pausadamente, é que os sistemas off-grid, eles, aqui no Brasil, principalmente, houve uma questão muito de trazer muito material, principalmente da China, com, aspas, alguns sinais duvidosos. Não vou entrar em demérito mais, no mérito mais, o que ocorre é que, às vezes, a gente tem material de não procedências, às vezes duvidosas, que podem trazer algum problema naquela composição do meu projeto. Então, o que eu sempre tento deixar para vocês é tentar trabalhar com equipamentos que, pelo menos, tenham o Inmetro. O selo do Inmetro, lá da portaria do Inmetro, que normatizou toda a questão dos projetos de equipamentos de geração de energia fotovoltaica. Então, a portaria 357, 2014, do Inmetro, é a portaria que dá todas as regras para a certificação desses equipamentos. Então, as certificações dos equipamentos fotovoltaicos são interessantes para me dar segurança mínima na questão de qualidade do meu projeto e da geração de energia que eu vou querer dar para o meu projeto ou cliente. Então, isso é basicamente um ponto interessante que nós precisamos entender. Então, gente, essas são as principais características, vantagens e desvantagens, que nós temos nos sistemas off-grid. Então, os sistemas off-grid, em resumo, são sistemas autônomos, isolados, que não estão conectados à rede, que podem estar armazenando ou não armazenando com bancos de baterias, ou também podem estar trabalhando em sistemas híbridos. Então, a gente vai entender agora quais são os nossos componentes. Na próxima aula, a gente vai entender quais são esses componentes. Então, a gente vai compreender qual é o bloco de geração que é composto pelos módulos fotovoltaicos, pelos cabos, pelos suportes. A gente vai entender também quem é o bloco de condicionamento de potência, quem é o controlador de carga, o inversor, e quem é o bloco de armazenamento, que é nada mais as baterias estacionárias, né? E alguns outros equipamentos elétricos que também podem fazer parte do projeto de energia solar fotovoltaica off-grid, dos sistemas off-grid. Então, pessoal, essa aula é um resumão. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas aqui nos comentários que irem responder com o maior carinho do mundo, ok? Então, para a próxima aula, a gente vai começar a falar dos componentes e entender bloco por bloco da composição dos sistemas fotovoltaicos. Então, aguardo vocês. Até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.